Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo O que é isso? Oi, tá linda! Obrigada! Então, eu vou dar uma surpresa pra você! Ah é? Olha só o que eu preparei pra gente Jantar esse vídeo Nossa, mas por que tudo isso? Pra gente passar mais tempo junto Pra gente conversar mais Só pra ficar mais juntinho Sentimentos verdadeiros Me fazem viver Tintina? Mas não me cuidaram que eu era Nós dois A nossa felicidade Sentimentos verdadeiros Não tava pra mais uma surpresa pra você Nossa! Ainda tem mais Então Eu andei pensando muito E esses últimos meses foram maravilhosos E eu acho que já chegou o momento Você Você quer visualizar o nosso namoro? Não Eu acho que tá bom você Agora que ela me largou Eu tô mais ou menos 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 Olha como é que eu tô Tô mais ou menos Mais ou menos Só que agora eu tô vivendo E olha como é que eu tô Tô mais ou menos Mais ou menos E olha como é que eu tô Tô mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Só que agora eu tô vivendo E aí, o que que você achou? Tô mais ou menos pronto, hein? Quase seis meses de namoro e você nada de me apresentar Para a galera, mas já chega de me enrolar Parei com esse amor, meu bem, já era Tá com vergonha de me assumir Então, acabou aqui e olha como é que eu tô E olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou... E olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Só que agora eu tô vivendo e olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou... E olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Só que agora eu tô vivendo Assim ó, e olha como é que eu tô, e olha o que? Ah, mais ou menos, é? E olha como é que eu tô Vai, vai, vem, 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 vem E olha como é que eu tô, e olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos E olha como é que eu tô Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Só que agora eu tô vivendo Agora todo mundo mais ou menos Amém